Olá pessoal, eu sou o Felipe Canópolis do Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E aí, quando a gente compra munição, qual que é a pegada da compra de munição? Seguinte, se você é caque e está comprando munição e hoje, meio de 2020, o único lugar que dá para comprar munição é na CBC. Se você não for na loja, você vai comprar na CBC. E aí, em comprando munição na CBC, o que a gente faz? Primeiro detalhe, você não compra munição na CBC com pedido mínimo, com pedido abaixo de mil reais. Então, a consumação mínima para a CBC poder vender para você, entregar para você a munição é mil reais. 500 munições treina, dá mil reais. A munição treina hoje está em torno de 2,20 mais ou menos. 2,18, 2,20 mais ou menos para aqui para São Paulo. Munições especiais, bond, está a 7, 8 reais se quiser comprar. Então, depende da quantidade que você compra, mas a NTA 9mm, que eu comprei agora há pouco tempo, está 3,20 mais ou menos. Então, é só fazer o pacote para dar mil reais e você comprar. E não faz sentido você comprar na CBC para comprar 50. Você vai comprar, compra logo de uma vez. 50 vai na loja e compra. Como é que se compra a munição na CBC? Primeira coisa, entra no site da CBC e se cadastra. Tem que fazer um login lá. Fez o login lá, você precisa cadastrar seu CRAF. Você não consegue comprar munição de CRAFs não cadastrados. Então, eu tenho dois CRAFs lá cadastrados. Dois calibres cadastrados, que é o 9mm de 880. São as duas munições que eu posso comprar. Se eu quiser comprar 5,5,5, eu posso? Não. Quero comprar 17 HMR, eu posso? Não. Porque eu não tenho arma nesse calibre e eu não tenho nenhum CRAF em meu nome registrado lá nesse calibre. Comprou a munição? Beleza. Você vai lá, compra, paga no cartão de crédito, divide em quantas vezes você quiser. Vão mandar para a sua casa. A munição, vão te mandar a nota fiscal por e-mail. Demora as minhas, as últimas que eu comprei. Demorou uma semana, 10 dias no máximo, estava em casa. Vem a transportadora, entrega, beleza. Sem estresse, sem problema nenhum. Você guarda, tudo mais. Limpa, guarda, confere, resolve e tá bom. Chegou a munição, beleza? Não. A gente precisa fazer uma coisa importante na compra das munições, que é o registro no ED. Então, como é que a gente faz isso aqui na segunda região? A segunda RN. Tem que entrar no site. Vou deixar o link aqui embaixo depois para mostrar. E aí é o seguinte. É uma norma de 16 do 10. Então, hoje está valendo. É assim que eu faço ainda hoje. Cumprindo o previsto no decreto, blá, 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 blá. A gente precisa salvar o arquivo e mandar para eles por um e-mail. Qual o e-mail? Esse aqui. AQ, insumos, blá, 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 SFPC, segundo RN, blá, 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 blá. Não sei como é que vai ser. Mas hoje a CBC manda a nota fiscal por e-mail. Pega a nota fiscal por e-mail, salva no computador. Muda o nome dela. Tem que salvar. A nota fiscal tem que estar salva com o número do seu CPF. E a cópia do CRAF, que tem que mandar também, salvada com... Salvar o arquivo... E a cópia do CRAF, salvar o arquivo com o nome... Ah, desculpa. O nome completo. Então, uma foto do seu CRAF. Com o nome do arquivo sendo o seu nome completo. E a cópia da nota fiscal sendo o nome do arquivo, o seu CPF. E manda para eles. Manda nesse e-mail aqui. No corpo do e-mail, o endereço em que vai ser armazenado. Então, o que eu faço aqui? O e-mail, o nome, o assunto do e-mail, eu mando com o meu endereço. O endereço que consta no meu CR. Então, qual que é a pegada em resumo? Comprou a munição. A munição chegou. Você tem aí... Eles falam em dois dias. Eu, normalmente, chego e já mando logo de uma vez para não ter pior, não ter questão de saco. O que eu faço? Pego a nota fiscal, salvo a imagem da notação no computador. Pego o CRAF da arma em registro que eu vou usar. Jogo no computador. Salvo com o meu nome completo. Mando por e-mail e no corpo do e-mail o endereço que consta no meu CR. É assim que eu faço o registro. É assim que você precisa fazer. Seguindo essa norma aqui. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição para depois pegar e fazer o registro dessas munições. É super simples, super fácil. Mas é uma coisa que se você não faz, se a gente não faz, a chance de dar problema e dar BO mais para frente é grande. Então, existe a norma. Comprar norma. Beleza, resolve. Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz a compra pela CBC. Mas eu vou deixar para o próximo passo para não ficar muito bem. Beleza? Galerinha, curtiu? Deixa o like para nós. Se inscreve no canal, playlist, vídeo de sugestão. Um abraço. Até o próximo vídeo e tchau. E aí